O que achou da prova, Cebola? Deixa ele em paz! Ele vai fazer o que, Raios? O que que ele te fez? Eu vi tudo, você merece fez um furo no pegar-me. Tá, não vou incomodar. É mais o fato dele existir. Eu não posso fingir mais. Você escolheu seu caminho, e eu escolhi o meu. A gente veio comemorar. Comemorar! Hogwarts acabou! Nenhum Comensal da Morte teria coragem para enfrentar nós quatro juntos. E se vier um amigo nos enfrentar? Alguém que está por vontade própria? Se eu perder, eu me afasto dali. Mas se você perder, você vai ficar longe dela pelo resto da sua vida. Você acha que pode me azarar e torturar todos esses santos? Tirar a única pessoa que já se importou comigo? Você achou que uma última briga resolveria tudo? Nós temos que garantir que no momento certo ele trema na base. Não vamos machucá-lo. Vamos só intimidá-lo. É assim que se fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.